das 350 mil propriedades da agricultura familiar do Rio Grande do Sul foram afetadas pelas enchentes. A FETAG, a federação que representa os trabalhadores dessa categoria, quer que o governo suspenda as dívidas deste ano. Vamos entender melhor sobre a reivindicação com o presidente da FETAG, Carlos Joel da Silva. Joel, boa tarde, tudo bem, meu caro? Boa tarde, Sebastião. Vamos dizer que estamos bem, né? Nós estamos com casa, estamos com alimentação, estamos conseguindo ajudar as outras pessoas que estão com uma dificuldade bem maior que a nossa, né? O Rio Grande do Sul vive, né, Sebastião, com uma dificuldade imensa que nós não imaginaríamos que nós íamos estar passando por isso. Mas, infelizmente, acontece e temos que superar, né? Graças a Deus que a solidariedade de todas as pessoas dos outros estados estão nos ajudando aí a superar esses momentos de dificuldade. É, a gente acaba dizendo boa tarde por força de expressão, né, Joel? Mas, realmente, a situação impacta todo mundo e vocês aí muito mais, certamente. Agora, Joel, me conta, então, desse cenário da agricultura familiar, qual é a situação das 350 mil famílias, pelo menos a metade, ou perdeu tudo, ou pelo menos afetou de alguma maneira, né? Mas, qual é a situação aí, enquanto endividamento, financiamento, Joel? Nós temos uma dificuldade muito grande, Sebastião, porque as regiões afetadas, ela é umas regiões que predomina a agricultura familiar. Nós pegamos aí a serra, que pega, eu vi tu fazendo a mancheta aí, né, que desceu tudo, desceu a serra, desceu com o levando que tinha pela frente, casa, galpão, os parreirais, as frutas foram parar, ou dentro do rio, ou lá na beirada dele, né? Então, foi muito ruim. Se pega a região dos vales, ali tá o leite, tá o suíno, tá o frango, mas pega aqui a parte mais do CAI, da região central, também nós temos a questão aí das frutas, né, e das verduras, principalmente, né? Então, pegou em cheio a agricultura familiar, né? Mas toda a agricultura nossa, a familiar, ou a de médio e grande porte, também foi afetada, foi afetada o soja, o arroz, todas as produções hoje, de uma forma ou de outra, foi afetada. E nós viemos vindo aí, né, Sebastião, já de três anos de seca, né? E o ano passado, no final do ano, deu as enchentes no vale, e aí prejudicou, e agora que nós íamos ter uma, vamos dizer assim, uma produção mais normal no estado, aí vem essas enchentes e tira toda a chance do produtor. Então, por isso, a FETAG, no primeiro momento, pediu para o governo federal para suspender toda e qualquer dívida por cento em dia, ganhamos aí cento e poucos dias agora, até quatorze de agosto, e agora nós temos que achar uma solução definitiva. Para esses produtores que perderam casa, que perderam a moradia, mais os galpões, animais e a produção, não vai ter como eles pagarem. Então, a FETAG e os sindicatos pedem que aí as parcelas deste ano sejam amistiadas, não sejam cobradas, e que as demais parcelas que teriam para frente se façam aí uma securitização com um novo contrato, com prazo aí de no mínimo quinze anos, com três anos de carência e doze, então, vai pagar, que seria o mínimo aí para nós poder reconstruir. O estado terminou, né? Nós temos essa região aí que nós não temos estrada para chegar nas propriedades. Nós temos ainda diversas pessoas desaparecidas e sabemos que tem muitos debaixo desses deslizamentos de terra lá que estão lá. Então, a dificuldade é muito grande e é hora do governo olhar para esses produtores para eles poderem recomeçar. Eu tenho dito que a palavra hoje para o Rio Grande do Sul é recomeçar. Não é uma palavra de efeito, é uma palavra correta hoje para a situação que nós estamos vivenciando. Pois é, porque para a agricultura familiar parece que o peso ainda é maior mesmo, né, Joel? Porque, imagina, perdeu tudo e como vai recomeçar, né? A questão do... Até a anistia, eu diria, das dívidas é o mínimo. Agora, onde vai buscar recurso para esse recomeço? Como é que vai se dar isso, né? Pagar o financiamento, o investimento que fez é uma questão. Mas, nesse sentido também, como é que esse pessoal vai começar, Joel? Como é que o pessoal que tinha 20 vaquinhas lá no quintal? Como é que tinha um parreiral pequeno? Isso aqui é um agricultor familiar, não tem outra condição, não tem outra casa, não tem outra propriedade, né? É, nós temos dito que o primeiro momento agora é a gente salvar as vidas, tirar as pessoas que estão em área de risco, né? Mas que o segundo momento agora é, aí cabe ao poder público de abrir estradas, de fazer, dar resolução para o caminhão poder chegar nas propriedades, para as pessoas poderem ir na cidade. Que isso tudo hoje, nessa região aí, está impossibilitado. Mas o segundo momento, agora, é nós não estar com os bancos ou com os credores cobrando um agricultor que não pode pagar, né? E no segundo momento é nós reconstruir. Para reconstruir, infelizmente, precisa ter crédito novo, precisa ter financiamento. Estamos discutindo aí com o governo federal, com o governo do estado, uma nova linha de crédito, com o rebate das prestações, para que os produtores possam reformular, refazer as suas unidades produtivas para recomeçar. A gente sabe que nem todos os produtores vão recomeçar. Tem muitos que vão desistir, porque não vão ter forças para suportar. E tem agricultores aqui, tem famílias no Vale do Itacoari e no Vale do Rio Parque, a terceira enchente do ano passado para cá. levou tudo, eles começaram a fazer, começaram a se reformular e veio de novo, né? O gaúcho tem a fama de ser um guerreiro, de ser... não dobrar a esquina para o perigo, como diz a música que nós temos aqui. Mas está demais, né? Está demais, de setembro para cá, terceira, não tem que suportar. Nós temos aí o problema da recunção, nós temos o problema psicológico dessas famílias que perderam tudo novamente. Então, precisa sim. A gente tem dito para o governo federal, e vou reconhecer aqui que eles estão atentos, muito atentos, estão trabalhando, estão discutindo conosco. Agora mesmo, nesse momento, o presidente Lula está pela terceira vez no Rio Grande do Sul, né? Mas tem que ser rápido as questões. As questões, o agricultor não espera. Nós vinha dizendo aqui, estava mostrando o zanamento agrícola. Tem um prazo para plantar, tem um prazo para colher, e que a gente tem que se adaptar a eles. Então, nós temos que reconstruir tudo, nós temos que realinhar as coisas, para que no próximo plano safra, que já inicia em 1º de julho, os agricultores possam buscar. E nós temos que, junto, criar um fundo de aval, porque senão muitos produtores não vão ter condições de financiar, porque não vão ter garantias para botar no banco, para tirar um novo empréstimo. Bom, João, e essa ideia da bancada agro aqui em Brasília, de incluir também as cooperativas, os bancos cooperativos, também no processo de crédito, como é que vocês veem isso também? É uma boa, né? Precisa, precisa ter. No primeiro momento saiu ali a linha para o Banco do Brasil e a Caixa? Não, mas aqui a grande parte dos agricultores, eles financiam através do Cicred, do Cicobi, da Cressol, do próprio Banrisul. Então, tem que abrir para as cooperativas, isso já é um pedido também da VTAG e dos sindicatos. Que bom que a bancada aí também está pedindo isso, porque é necessário. Nós temos que abrir o crédito, nós temos que dar vazão para que os agricultores possam buscar. Mas, mais do que isso, é nós buscar as condições para ele fazer. Porque, eu repito aqui, tem muito agricultor que perdeu tudo, perdeu as máquinas agrícolas, perdeu o gado que foi todo na enchente, perdeu o galpão, ele não vai ter garantias para dar. E tem muitos que a terra também, a enxurrada levou parte da terra que vai ter que reformular, que vai ter que corrigir todo um solo para voltar a produzir como produzia antes. Não, pois é, a prioridade são essas aí, mais de 170 famílias, quase 180 mil famílias, né? Agora, as outras também, né, Joel? De certa forma, foram impactadas, porque se não passou o rio por lá do jeito que passou, mas também essa dificuldade de logística afetou o Estado inteiro, não é, Joel? É, eu diria que todos os nossos agricultores foram impactados de uma forma ou de outra, né? Todos eles foram, porque não deu as enxurradas que deu aqui na região central, nos vales da serra e agora no sul que está pegando, mas deu enchente, deu um, dois dias, deu chuvas muito prolongadas, né, para a colheita que estragou a soja lá na colheita e a soja hoje é um dos principais produtos nossos, né? E a soja a gente sabe que mesmo que passa rápido de meio dia a água por cima dele, ele vai estragar, né? Tem muitos agricultores nossos que já tinham feito a colheita e que perdeu dentro do silo, dentro dos galpões, né, pior ainda, né, para esses agricultores e agora nós estamos descendo a enchente do Guaíba e está descendo para a região sul, a região que também entrou muito forte na soja e é uma região que ela planta mais tarde, né? Então tem bastante produção ainda na lavoura e que essa produção está perdida. Estão vendo aí as fotos que estão aparecendo, né? É mais ou menos isso que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul com aqueles que não tinham colhido ainda. Então nós temos, e lembrando de novo, né, eu já falei, mas vou lembrar, nós viemos de três anos da estiagem, né? Então os produtores estão descapitalizados, todas as gorduras que eles tinham dos outros anos, eles acabaram queimando. Então agora eles estão entrando já num processo de endividamento que fazia muito tempo que nós não tínhamos no Rio Grande do Sul e que voltou a ter e agora vai precisar um olhar por parte do governo muito forte para nós botar esse pessoal na linha da produção de novo e não na linha do endividamento. Tá certo. Joel, olha, conte sempre com a gente aqui também para trazer as reivindicações, né? Esse canal de comunicação que é muito importante também. A gente sabe que as autoridades aqui em Brasília estão sempre atentas também no AgroMais. Então conte com a gente sempre do que a gente puder fazer dessa forma aí pelo nosso trabalho de comunicação, que ajuda de alguma maneira, né? Que precisa da ajuda de todo mundo. Obrigado pela participação hoje aqui, meu caro, viu? E sucesso aí no trabalho de vocês, que as coisas se restabeleçam da melhor maneira e o mais rápido possível. Sei que é difícil, mas é preciso acreditar, né, Joel? Muito obrigado, Sebastião. Obrigado aí a todas as pessoas que de uma forma ou de outra estão nos ajudando, seja através da informação, seja na forma de doação, seja na forma de uma palavra de consolo, né? Estamos juntos aí. Obrigado por todo esse carinho e solidariedade de todos vocês aí do restante do país que estão nos ajudando aqui. Um abraço. Tá certo. Carlos Joel da Silva, presidente da FEITAG, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura lá no Rio Grande do Sul. Um abraço, Joel. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.